Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá, dia 19 de dezembro de 2019, aqui na Sabina. Comemorando o encontro dos funcionários da Alta Escola Coração de Jesus. Quem tem compromisso e está fora de casa, está tampando o rosto. Isso é normal nas filmagens, mas aqui como o Jornal Tribuna Mineira quer mostrar tudo, entendeu? Esse aqui não tem problema, né? Mas não é isso? Quem tem compromisso, né? Fica tampando o rosto, não pode? Não pode não, né? O Hugo, por exemplo, está tranquilo com a família aí. Está aqui o Zé com o filhinho dele, querido. Né, Zé? Ô, menino bonito! E a comida já está indo toda embora, tem que abastecer. Ah, tem? Tem mais coisa lá dentro? Tem, né? Então... Essa aqui é a Kelly, Yasmin, Victoria. E essa menina aqui, como é o nome dela? Sofia! Ô, Sofia! Que bom! Sofia! A senhora, quem é? Cláudia. A senhora? Tediana. Tediana. E você, garotão? Sim. Muito bem. Você? É, Betão. Isso. E aí? A gente. Zé está ali de novo. E aqui é o chefe. É o chefe. Por favor, se apresente. É o Fabrício. Muito bem. Olha o Hugo aqui. Você está bebendo Coca-Cola, Hugo? Isso. Ah, que bom! Ah, que bom! Hum! Aqui nós temos a... Dona da casa, a que manda em tudo. Boa noite. 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 quando na Europa? Isso já foi lançado, mas nós estamos copiando já aí o Zé Gapagodinho fez uma turnê e voltou rapaz e passando aqui por uma cidade, deixou o modelo pra mim aí e eu aproveitei Muito bonito o modelo, muito bonito Jornal Tribuna Mineira